E aí Calma aí Boa Pera aí Não, eu tô falando Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Tá bom Tá doido Pai tá doido Pai tá doido Pai tá doido Que eu vou pegar o palo Pobre 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 Lá Pobre 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 Ô tio, vou deixar você aí Hi 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 Olha lá como seus cor Tá bem Tio vem Antes que seus volte Volte! Ai... Vê! Não, ele tá voltando! Ele tá voltando! Ele tá voltando! Vai! Vai! Não, para aí! Vai! Ele passou por ali, só! Tchau! Ele também foi errado! Viu lá, Pedro? É! Vamos lá, Bibi! Vai!